Boa noite pessoal, eu vim aqui fazer um vídeo aqui como customizar o avatar entendeu, avatar premium no caso, premium ou aquele da loja que não pode ser vendido e nem trocado, nem no caso que eu estou usando aqui agora, então vamos lá, primeiramente você vai entrar aqui no mestre das sínteses né, vamos fazer aqui bem rapidinho, vamos lá, você vai vir aqui em Recicle Avatares 2, aí no caso, se eu quiser fazer aquela upper ali ó, eu vou ter que ter essa peça aqui né, que eu estou usando, que eu vou estar usando e vou ter que arrumar mais 5 partes de cima, entendeu, para estar preenchendo aqui esses espaços, não precisa ser da mesma, do mesmo modelo, pode ser outros também, como eu vou fazer aqui agora, daqui a pouco com capacete, parte de cima, o elm né, aí você vai vir aqui em confirmar e vai completar, como eu não tenho 5 partes de cima, então vamos fazer aqui o elm, entendeu, olha, eu tenho esse elm aqui, então eu posso estar usando qualquer elm de avatar premium, no caso eu vou usar essas penas da nova vida aqui, plumas né, no caso, e coroa sem coro sem cor, né, que não vai gastar, aí eu vou vir aqui em confirmar, entendeu, aí recicla, pronto, foi criado um avatar customizado, não está colocando ele aqui para mostrar, aí, pronto, está feito, então galera, é só isso aí mesmo, bem simples, então vou estar encerrando aqui, muito obrigado aí, não esquecer de deixar o like lá, e se inscrever no canal aí, para estar acompanhando aí, as novidades aí, qualquer dúvida aí, comentários, e se tiver alguma sugestão de algum vídeo aí, pode deixar o comentário lá, que eu, assim que possível, vou estar fazendo o vídeo aí, valeu, vou lá, fui!